Depois ela já é aquele estatuto, já é a madrinha de tudo e mais alguma coisa. Que também puder, parece. Às vezes é muito pessoal cada vez com mais idade a mexer-se e dos mais novos também. Mas cada vez, vejo muita gente acima de 50, 60. É, também começas a ver cada vez mais. E aí a andarem muito bem. Sim, 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 bem agradável essa vista. É, sim, bem agradável. É muito bom, gente. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí 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 E aí